Acorda-se, mano. Não chega na hora de dormir, não é importante. Dá pra ver aqui. O cheiro ainda apertou o primeiro freio. Vai escorrer no celular? E eu com a bolsa do lado, meu Deus do céu. É que tem a ver. Eu fui logo pra pareda, andando devagarzinho. Tá para a campanha. Ele estava muito focado em entrar aqui. Minha mãe foi esperta. Entrar, pegar alguma coisa e não voltar. Você ainda acha que está certo? Eu estou dizendo que ele voltou. Um ano que eu queria ir pro ver. Ele está aí parado, esperando você sair. Não deu nem tempo pra ele sair. Não deu nem tempo pra ele sair.